Vamos dar um pouquinho de assunto agora. Em Rio Preto, hoje o dia foi de mutirão do Instituto do Câncer no Hospital de Base. A ação antecipou em seis meses os atendimentos. Para os médicos, o diagnóstico mais rápido pessoal beneficia no tratamento da doença. Ana Paula descobriu um nódulo na tireoide e precisou fazer uma cirurgia em 2006. Desde então, tem acompanhamento médico. O próximo exame de ultrassom dela estava marcado para outubro, mas hoje ela já pôde ver se está tudo bem. Fiquei muito feliz, muito feliz porque, assim, adiantou, né? Tudo ok. Agora só acompanhar? Só acompanhar agora. Só agora vir na consulta, né? Ela é uma das pessoas que estão sendo atendidas no mutirão de ultrassonografia no Hospital de Base de Rio Preto para pacientes do Instituto do Câncer. O intuito é reduzir em até seis meses o tempo na fila de espera. Tem casos graves que eles foram selecionados para poder antecipar, para ser feito o diagnóstico, para poder ser feito um tratamento precoce. Durante o mutirão serão atendidos 60 pacientes dos 192 agendados. Para os médicos, um exame importante para diagnosticar a doença nos pacientes o quanto antes e acelerar o tratamento daqueles que já fizeram a cirurgia. É muito importante porque muda a qualidade de vida da pessoa, né? O tratamento é muito mais fácil, mais eficaz quando é feito precocemente.